Quando as pessoas recebem graças, graças de Santa Paulina, elas compram as fitinhas e amarram lá em sinal de gratidão. Uma moça chegou um dia, comprou esse montinho, fez um pedido e colocou ali. Nós deixamos. Daqui a pouco ela voltou, comprou de novo para agradecer e nisso todo mundo começou. Então, repleto, né? Quando não colocam um cartazinho, né? É uma forma de elas mostrarem a gratidão. Isso vocês poderiam ver, por exemplo, nos dias nove de cada mês, quando vem a missa das cinco horas da tarde, é que tem os devotos. Então, nesse dia que mais que a gente escuta mais os milagres que acontecem. Bom, eles dizem que é milagre, né? Porque acontecem coisas extraordinárias mesmo, né? Santa Paulina nasceu em Vígulo, Vataro, no dia 16 de dezembro de 1865. E migrou para o Brasil, tendo mais ou menos dez anos e foi para Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, ela foi recebida no porto de Itajaí. Depois, ela entrou até brusca. Na época era tudo mato, né? Era muito difícil. E de lá ficaram alguns meses esperando que os pais, os homens, entrassem em sertão adentro e derrubassem o mato. E ali construíssem chopanas para que eles pudessem ir. A Madre Paulina trabalhou com os doentes, ela recebeu essa missão de trabalhar com os doentes a domicílio, também cuidar da capela e da catequese. Nesse trabalho, ela ficou até a morte da mãe, em 1887. Antes disso, ela teve um sonho com Nossa Senhora. Nossa Senhora de Lourdes disse para ela, para ela começar uma obra. E essa obra seria, ela não sabia direito o que seria. Mas, mais tarde, ela descobriu que era a Congregação das Irmãzinhas de Imaculada Conceição. Ela veio para São Paulo em 1903. E a pedido do padre Rossi, que estava orientando a congregação, ela veio para São Paulo. A missão maior de Santa Paulina foi cuidar de doentes, de órfãos, filhos de ex-escravos e idosos, ex-escravos, que estavam em situação de vulnerabilidade. Então, todo esse espaço aqui, certamente, Santa Paulina sonhou com este lugar para que a evangelização, para que a missão acontecesse. Então, hoje nós recebemos no Centro de Formação Sagrada Família. Ele é um lugar bem localizado aqui na região do Ipiranga, em São Paulo, perto do Museu Parque da Independência, aqui perto do Aquário. Então, lugar realmente privilegiado que nós temos, né? Então, hoje nós atendemos grupos religiosos, grupos de professores, romarias, pessoas que vêm para fortalecer a sua fé, como também pessoas que vêm para este momento de reflexão, de aprofundamento. Temos recebido grupos de universidades, tanto públicas, quanto universidades particulares. Temos três coisas diferentes. O Educandário Sagrada Família. Depois nós temos o Centro de Formação, aqui, que é um centro de acolhida, de hospedagem. Depois nós temos a Casa Geral, que fica do lado de cá. E no meio disso aqui, a capela. E aqui no meio, então, o memorial. Quando Santa Paulina veio para São Paulo, quando ela começou a cuidar de filhos de escravos, foi essa missão que ela começou neste lugar. E hoje nós continuamos a atender crianças, são mais ou menos 300 crianças que atendemos da região do Heliópolis e outras regiões menos favorecidas, onde trabalhamos a questão do fortalecimento de vínculos dessa criança com outros colegas, como também, principalmente, com a família. É uma integração, não é uma escola, é um educandário, onde a criança vem, participa de atividades, onde ela socializa, ela dança, ela canta, ela tem a oportunidade de ter outras atividades que favoreçam esse contato com esse mundo externo. Eu nasci em Bituba, na terra do primeiro milagre da Santa Paulina. Então eu tive essa grande graça. E desde criança eu já conhecia a vida de Santa Paulina. Então eu ainda, quando eu tinha 5, 6 aninhos, eu rezava e pedia para Santa Paulina me fazer uma irmãzinha igual a ela. Eu não chego nem na ponta da unha de Santa Paulina, mas eu faço com muito carinho, com muito amor, desenvolvo a minha missão. Eu sou uma miraculada de Santa Paulina. Por isso que eu entrei na congregação. Eu estava com um problema de estômago caído, e a minha irmã foi me visitar, e aí eu disse para... Ela me entregou um folheto de Santa Paulina, e eu disse para ela, olha, se você quer que eu seja freira, você me cura do estômago. E não sei, voltei ao médico e eu não tinha mais nada. A congregação, ela teve seu início em 12 de julho de 1890, quando Santa Paulina, ela saiu da casa paterna e foi morar numa casinha pequena, que nós chamamos de casebre da congregação, cuidando de uma senhora portadora de câncer. Havia na época essa senhora, que tinha apenas uma filha e não tinha quem cuidasse dela. A comunidade, o povo, determinou que Santa Paulina seria a enfermeirinha da comunidade. Então, ela foi a primeira enfermeira da congregação. Hoje, atualmente, nós somos 440 irmãs, e nós estamos em 11 países. E a nossa missão é a evangelização, estar junto àqueles que sofrem. E através do nosso voto de pobreza, castidade e obediência, nós sempre estamos partindo em missão, em busca daqueles que sofrem. Na beatificação, eu fui para Florianópolis, junto com a maioria da congregação. Nós ficamos lá, e foi uma festa muito grande e muito bonita. E eu tive o prazer e a alegria maior, como um grande presente de Deus, participar tanto da beatificação em Florianópolis, Santa Catarina, como da canonização na Itália, em Roma. Depois da beatificação e canonização, havia muita procura para ver as coisas de Santa Paulina. Aí, então, organizaram esse ambiente com as coisas de Santa Paulina Memorial. Um público misto, bem em busca da intersanção dela em relação à doença. Os livros de orações, aqui também dela. O paramento que ela fez, ela pegou o casulo, tirou a seda, teçando os teares das primeiras irmãs. Olha os modelinhos, desde o primeiro até o último. E em 1940, no dia que a congregação completava 60 anos de vida, a Madre Paulina reuniu todas as superioras e fez o testamento da vida dela, cujo resumo está aqui. Ela já estava com muita dificuldade de enxergar, já quase, ela foi diabética, então ela estava com muita dificuldade de enxergar, e estava já prevendo, porque ela já tinha amputado o braço direito, e já tinha dificuldades de andar, de enxergar, de conversar. Mas ela estava muito lúcida quando ela fez o testamento. Caríssimas filhas, hoje festejais o quinquagésimo aniversário da minha saída da casa paterna, dia para mim maravilhoso. Sede bem humildes. Confiais sempre muito na divina providência. Nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. Confiais em Deus e em Maria Imaculada. Permaneceis firmes e adiante. Recomendo-vos muito a santa caridade entre vós, e especialmente para com os doentes das santas casas e dos azios. Tendo grande amor à prática da caridade. Está terminada a minha missão. Morro contente. Dou de todo o coração a vós todos a minha bênção. Amém.